O que vocês querem ver? Só que! Dois MCs vão cair no bang bang o que? O que vocês querem ver? Só que! Desculpa a família, Big Night começa! Vai acabar DJ! Boa noite, Rio de Janeiro! Aí, assim, 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 ó! O que acontece aqui? No LGMC! O que acontece aqui? No LGMC! Mas o que acontece aqui? No LGMC! Eu quero ver, eu quero ver! Segue! O que acontece aqui? Talento e disciplina! Infelizmente no Hip Hop não tem doutrina! Cê sabe que o rino se alucina! Você se perdeu é duelo, ele não sabe nem o que é rima! Infelizmente, o cara não tá preparado! Ainda vem dizer que representa o Estado! Irmão, cê sabe que eu sou vagabundo! Desculpa o Estado que é o primeiro e você terminou o segundo! Aê! Infelizmente, Tioza se prepara! Mas nem essa pegada de me jogar na cara! Cê sabe que agora eu tenho fumaça ativa! Olha com expressão! Só com sua arte e expressão ativa! Aê! Quem deu, cê vai morrer! Não tem pra onde correr! Sabe, meu truta, que cê vai retroceder! Infelizmente, não tem a data e nem a resposta! Quando abre a mão, o cara só fala umas costas! Sabe, né, meu truta? Cê é precipitado! Infelizmente, mano, você é principiante! Sabe que agora eu não represento o Estado! Se fosse pra falar merda, eu não colabro nem aqui antes! Mas aqui você não entende, só pra agora eu revisei! Se você não entendeu, agora eu vou dar um play! Eu não sei o que é doutrina, disso eu não sei! Dane-se a doutrina, o rever é rua, não tem lei! É isso que acontece, se você não entende! Exceto que você aqui é muito decadente! Não sei o que é rima, esse é o teu argumento! Mas sei o que é paz e é suor e sofrimento! Então cê fica quieto, ali as rapazes! Cê sabe que aqui as clases são mais legais! Se você não entendeu, aqui na Morão, pode ser pressionativo ou soçante! Vai missão central, isso que acontece! É ideologia de Eduardo! Se você não entende, você não entenda o fardo! Se você não entendeu, agora eu vou acabar! Com esse cara chaco, agora eu vou sinalizar! Se você não entendeu, agora eu tinha que parar! Meu nome é tipo 162, preparado pra me trancar! Então cê fica quieto, não entende de aleto! Exceto que você aqui é muito decadente, esse papo reto! Se você não entende, eu tô todo sabento! Seu conteúdo é mais escasso, que é quando tem certo! Então cê fica quieto, pois meu nome é acabar, rapaz! Porque aqui você não vai continuar! Se você não entendeu, isso é previsto! Sou que antes o nome é desde 2002, antes de Cristo! É um alvo que foi lançado, mas eu represento! Se você não entende, eu tô no aposento! Você é o cara que é sem talento! Se você não entendeu, eu acho que hoje cê vai morar com o vento! Sem capacidade, sem habilidade e instabilidade! Só que eu uso a criatividade! Rimas, me te roubem de verdade! O que cê aprendeu ontem, hoje eu tô fazendo com facilidade! Vamo pro outro! Vamo pro outro! Vamo pro outro! Quero o vento viral, hein! Vai matar, vai morrer! Vai morrer, vai matar! Vai matar, vai morrer! Vai morrer, vai matar! Eu quero ver, eu quero ver! Jogue! Ei, 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 ei! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Ah, falou que sabe o que é sofrimento, sinceramente não ganho esse rádio O que você chama de sofrimento na minha realidade é só um playground Ei, sabe meu duta que agora eu vou nadando, você agora se veja Foi sofrimento e ódio, eu sei o que é sangue, suor e cerveja Ei, toca com a vela, meu mano, você pega ação e alucina Sinceramente esse cara falou de 762 fazendo a chacina Sabe meu mano, essa parada, que agora você vai prender a linha 762 não é fuzil que vai trazer a alegria aqui pra Rocinha Ei, para com isso meu mano, você sabe que agora eu sou esperto Enquanto uns são armas, outros são livro aberto Essa que é a verdade, sabe o que é educação Você ainda vem falar que é um papo de facção Demorou, é facção, sinceramente não rima um cantos Você não é Eduardo do facção, seu avião cai e você morre igual o Eduardo Campos Família, antes de qualquer coisa, os dois MCs são de São Paulo, ok? Para quem está assistindo, está sendo tudo sorteado no papelzinho, ok? Então não adianta nem falar depois, é porque um enfrenta o outro, tal, 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 não É tudo sorteado, é vocês que decidem, quem está pegando o papelzinho e que deu sorte, ok? Então vamos lá Famute decide, fala memo Famute votou pro Big Mike, certo? Agora com vocês, plateia Barulho bom pra cima, pra quem gostou das rimas do Big Mike Barulho bom pra cima, pra quem gostou das rimas do Jornal Big Mike, próxima fase, César Família Muito barulho pro Jornal, por favor